Lei de Incentivo à Cultura Em letras vermelhas, de formato geométrico, ANA Uma embarcação com alguns passageiros navega por um canal estreito Entre os passageiros, uma mulher negra com cabelos na altura do ombro olha ao redor A mulher caminha por uma rua com muros pichados e lixo acumulado Passa por muros com grafites coloridos Entra em uma rua estreita Um homem abre a vigia em uma grande porta cinza Do outro lado, vê-se parte de um rosto de mulher Ele abre a porta, ela sorri e entra Esse aqui é o vestiário Qualquer coisa que você precisar, você fala com a Marisa Marisa, essa aqui é a Janete Ela não fala muito bem a nossa língua Então, o que você puder ajudar, tá bem? Bem, então, bom trabalho, meninas Bom dia Bom dia Pega suas coisas e guarda aqui Suas roupas, guarda aqui Eu, Marisa Você é Janete, né? Guarda aqui, ó Isso, guarda aqui As roupas aqui dentro As suas roupas Janete guarda o uniforme, a bolsa e o casaco no armário Sua vassoura Pra varrer Pra limpar Pega seu uniforme Troca de roupa, troca de uniforme Põe o uniforme pra trabalhar Tem muito trabalho, muito trabalho hoje, tá? Vambora e rapidinho Porque tem muita coisa pra fazer Ah, peraí Cabelo Prender o cabelo Tem que prender o cabelo Cabelo Xuxinha Prende o cabelo Essa aqui é minha Depois você me devolve Essa é minha Pega Prende o cabelo Pra trabalhar Pra não ficar solto E vambora Que tem muito trabalho Crianças Como na aula passada Nós fizemos um desenho Sobre o lugar onde a gente mora Pra casa Eu quero que vocês Se desenhem E não é pra fazer Qualquer rabisco Não É pra fazer direito, hein? Se olhem no espelho E desenhem as partes mais bonitas De vocês, tá bom? É pra amanhã Os desenhos mais bonitos Serão pintados no baral Uma menina de cabelos pretos Cacheados Observa uma outra De cabelos loiros No pátio Janete esfrega o chão A menina de cabelos crespos Foge de meninos Que a cercam E aí, cabelo Olha só esse cabelo Você que faz o cabelo É, olha só esse cabelo 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 Olha só isso Tá esquivando Cadê? Cadê? Você não vai sentir Você não vai entender Você não vai ser entrando 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 Vai lá Janete observa a situação A menina de cabelos crespos Entra correndo no banheiro Janete entra no banheiro Toca o cabelo da menina Que a olha assustada A menina sai Janete se observa no espelho Pressiona os lábios Tem o olhar cansado A tela escurece Janete acende a luz De uma sala Ela veste uma camisa azul marinho Olha para o chão Abaixa-se Pega um papel amassado Close na mão de Janete Os dedos deslizam Sobre restos de borracha Em uma superfície lisa Janete é vista de perfil Do pescoço para cima Ela caminha Ora abrindo Ora fechando os olhos Ao fundo um quadro verde Close nas mãos Que seguram um apagador Ela passa os dedos Pela superfície do objeto Ela para em frente a uma mesa Olha para um livro aberto Tem o rosto contraído Percorre a sala com um olhar Abaixa a cabeça Leva a mão direita até o livro Desliza os dedos Sobre uma das páginas Janete é vista de costas À sua frente Carteiras escolares vazias Enfileiradas Lentamente Ela ergue a cabeça A tela escurece Sentada nos degraus De uma escada Janete fala ao telefone Estou trabalhando em uma escola Não, não como professora Como faxineira E tem sido muito difícil E as crianças estão bem? Pode dizer a elas que eu liguei? Crianças entram na escola A menina de cabelos crespos Entra também Ela carrega livros Em frente ao corpo Tem o olhar cabisbaixo Na sala de aula Desenho de uma menina loira Ana Ana retoca o desenho Da menina loira De olhos azuis E vestido cor de rosa Contorna os olhos Da menina de preto Está na biblioteca Janete tira ao pódio Uma estante de livros Para o que está fazendo Puxa uma cadeira E senta-se ao lado de Ana Ela deixa o espanador Sobre a mesa Pega uma folha E um lápis E começa a desenhar Ana olha para Janete Close no desenho De uma menina Com cabelos soltos Longos e crespos Ana para de desenhar E observa Janete É você Seu nome é? Ana Ana? Linda Ana Ana Eu? Janete Janete? Sim Posso ver? Ana sem muita vontade Entrega o desenho A Janete Janete pega um globo giratório e o coloca sobre a mesa Com a República Democrática África 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 Perfeito É bem longe E a sua família? Família? Janete tira uma foto da carteira Família? E alunos? Alunos? Alunos Você é professora? Uhum Ana fica pensativa Chevei 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 Cabelo Cabelo La buche La buche La buche La buche La buche La buche Boca Boca Uhum Sa Le po Le po Le po Pele 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 Janete tenta soltar o cabelo de Ana que se desvencilha Janete solta os próprios cabelos Os arruma amassando-os com as mãos Solta os cabelos de Ana que são longos, crespos e volumosos Ana toca os cabelos Ana toca os cabelos Janete coloca uma flor vermelha de papel no cabelo de Ana Sorridente, Janete observa o resultado Ana sorri Ana sorri Gabi Não fala uma palavra de português, assim não é possível não, fica muito complicado Além de tudo, fica ali brincando com as crianças, fica ali dando mole no meio das crianças Janete é vista dos ombros pra cima, tem o senho franzido Janete, é o seguinte Você perde o foco muito fácil E sabe como é colégio, né? A gente aqui tem muito trabalho, sabe? Então tem que ter foco no seu trabalho E foco em quê? Foco, tem que focar no que realmente é importante Entendeu? Janete balança a cabeça para cima e para baixo Janete guarda o uniforme no armário No cabelo, uma faixa amarela com uma flor de tecido Eu fiz um desenho pra você Uau! Está muito bonito C'est très belle Esse é eu Você e eu Uau! Que bonitinho Eu amei Está muito lindo Está muito bem feito Está muito, muito bonito Você fez isso Ah, espera Ah, tio Não vem com o cabelo, não Vai ficar muito mais bonito Marisa olha a surpresa para Ana, que sai com Janete Janete caminha por uma rua com paredes fichadas e casas deterioradas Ela sorriu Passa por um mercado de rua Sentada em uma embarcação, coloca fones de ouvido brancos Uma menina de cabelos crespos pretos brinca com uma boneca de pano negro Janete sorriu Janete sorriu A embarcação navega por um canal largo, ao fundo, um cais de ponte Ana Maria Lienz Ana Clarice Muginda Janete A tela escurece A direita rolam os créditos Guilherme Dib Rosane Paulo Laura Gibbons Barbosa Claudinha Torres Vanusa de Santis À esquerda, um homem negro fala para um grupo de pessoas sentadas em círculo Entre elas está Janete Quando você chega, não conhece ninguém Não tem amigos, é difícil Se hoje um loiro vem ao Brasil, ele é bem-vindo Mas quando um negro vem ao Brasil, não é bem-vindo Nós não somos os primeiros imigrantes a vir para o Brasil O Brasil é a terra dos imigrantes Mas como somos refugiados, as pessoas começam a pensar que não temos o que vestir, o que comer Então eles nos prejulgam, eles pensam negativamente em relação a nós O que eu acho difícil é que se os próprios brasileiros sofrem com o racismo Nós que somos os estrangeiros negros, imagina só Se eles mesmo sofrem do racismo, como é a razão mais forte Nós, que somos os estrangeiros noirs Ah, sim, é Ah, sim, é Roteiro, Claudio Maneja Jr. Argumento, Leone Lazen Direção, Vitória Felipe Agradecimentos Campanha A CMD Santos Adriana De Lorenzo Alexandre Martins Alves, entre outros Profissionais convidados Alexandre Morato Ana Cláudia Rodrigues Antoniela Couto, entre outros Equipe do Instituto Queiro Diretor Carlos Cortez Conselheiros Senise Vicente Eduardo Viana Jr. Entre outros Coordenadores Institucional Tami Wise Executiva Taís Badin Marques Apoio Cultural A CMD Aliança Francesa Santos Cinevídeo África do Coração Maranata Confecções Colégio São José Quero Filmes Escola de Teatro Tescon Música Música